E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano mais uma vez aqui com vocês e mais uma caixa misteriosa mais uma Nerd ao Cubo que chegou aqui pra mim essa Nerd ao Cubo aqui com a temática de força não sei o que vai ter aqui dentro, ainda não abri dessa vez tiraram da embalagem antes de eu mesmo receber confundir o dinho de encomenda e acabar tirando do saquinho, mas tudo bem eu não abri pra poder ter as surpresas com vocês certo pessoal? mas vamos lá, antes de abrir essa caixinha, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like pra que é muito importante aqui pro canal pra gente trazer mais esse tipo de conteúdo trazer cada vez mais caixas misteriosas e afins certo? Vamos abrir esse pessoal vamos abrir essa caixinha logo pessoal porque eu já tô bem curioso pra saber o que tem vamos ver olha que legal dentro aqui já é do Blanca do Street Fighter como sempre vem a revista spoiler algumas matérias e tudo mais essa aqui é a edição 48 é a edição de abril de 2019 muito matéria legal certo? Vamos ver aqui o que tem de matéria falando sobre Street Fighter, falando de Zelda, Star Wars bem legal, certo? dessa vez eu vi várias caixas olha camiseta aqui, várias caixinhas eu não sei o que que tem, vamos ver pegar essa caixinha verde que me chamou a atenção vamos ver o que que ela é ah que legal pessoal, esse tempo que viesse algo do tipo, é uma caneca, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui no zoom olha que legal, olha que legal, é uma caneca, essa caneca é a mão do Blanca, eu ia falar que era a mão do Hulk, mas eu acho que era a mão do Blanca, do Blanca do Street Fighter, uma canequinha de cerâmica, uma caneca deve ter o que uns 300ml mais ou menos, por aí, de um material em cerâmica, não tem marca, é bem interessante, bem legal, bem legal essa aqui, como é que eu coloco isso aqui de volta, aí coloquei, deixa eu coloco isso aqui de volta, aí coloquei, deixa eu coloco isso aqui de volta, coloco aqui no cantinho, da camiseta eu vou deixar por último, deixa eu ver o que que é essa outra caixa aqui, ah não é uma caixa, olha só, é um pôster, vamos ver o que que é esse pôster, de quem que é o pôster, ui é, é um pôster do Hellboy, o Hellboy aí, dia 16 de maio vai estar nos cinemas, e eles mandaram um pôster, vamos ver o pôster, ah, é um pôster grande, hein, olha que legal esse pôster, bem grande mesmo, ó, e é o pôster, é, o pôster do filme, o pôster que tá nos cinemas, bem, esse aqui eu vou colocar no meu quarto, que é bem legal, mas vai ter cheio dessas bujigas, olha, o que que é isso aqui? Ah, é do God of War, Ah, sim, ó, é uma placa de metal, uma placa de metal do God of War, essa placa de metal aqui, ó, se esse vídeo chegar a mil likes, ó, mil likes, hein pessoal, chegou a mil likes, eu vou sortear essa placa, hein, já temos aqui o sorteio, placa, temos o sorteio do Batman, a piada mortal, temos o sorteio da camiseta também, pessoal, então, ó, é legal, segue o canal, curte os vídeos lá, cada vídeo que chegar a mil likes, eu vou sortear um dos itens, certo? Vamos continuar abrindo essa caixa aqui, vamos ver o que mais tem, ah, legal, legal, interessante isso aqui, do Zelda, do jogo de Zelda, é, eu não sou, eu conheço a franquia Zelda, mas não sou um fã de carteirinha, sou meio perdido, por exemplo, essa aqui eu vou dar de presente para um amigo meu, que é muito fã de Zelda, que é, essa aqui é Tri, Tri, Tri Force, Tri Force, é algo do tipo, que já me explicou, e é uma, é uma corrente, uma daquelas correntinhas de segurar, colocar crachá e tudo mais, ou colocar uma chave, ou algo do tipo, ele vai gostar muito disso aqui, por sinal, vamos ver, a camiseta, por último, veio também, ah, Star Wars, outra edição de Star Wars, Star Wars, em uma das caixas que eu abri, já tinha vindo na caixa de vilões, havia vindo uma de Star Wars, do Darth Vader, agora é a Lord Sheet, Lord Sheet, Sheet, não sei pronunciar, que está aqui, eu vou abrir ela, depois eu conto para vocês, pessoal, seguindo, se vocês seguirem lá, eu no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram, para vocês seguirem, vocês vão saber lá, eu vou contar para vocês se foi legal, se é legal ou não a história, se vale a pena comprar ou não, certo, pessoal? E por último, acabou, caixa vazia, a camiseta, olha lá, a camiseta bem legal, a estampa, vamos ver para vocês verem, Uma camiseta do Yoda, Usar esta camiseta eu irei, né, bem legal a camiseta, essa camiseta aqui, deixa eu ver, a carinha dela melhor, é uma camiseta bem legal do Star Wars, para quem curte a franquia do Star Wars e tudo mais, valeu a pena, muito a camiseta, é uma estampa, dessa vez uma estampa meio emborrachadinha, bem legal, essa camiseta que eu estou usando, por sinal, veio na caixa anterior, que era do Caverna do Dragão, e agora, essa aqui temos a do Yoda, muito bem, pessoal, então foi esses os itens da caixa 48, deixa eu confirmar aqui, isso, 48, itens da caixa 48, da Força, certo? Se inscreva se você chegou até aqui, curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, dê aquele like, deixa o comentário, comente outras, outras caixas, ou outras itens que vocês queiram ver aqui no canal, e eu vou nessa, até mais, e até a próxima, pessoal, fui! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí